E um assalto e perseguição na Asaçu terminou com a prisão de dois animais sem rabo. Isso porque a dupla tentou dar uma de João sem braço se escondendo dentro de uma casa. Um deles fingiu até que usava o computador para desprestar a PM. Acabou não dando tempo nem de abrir o Facebook. E quem traz as informações é a nossa super loira, é com você, Natália Soares. O crime foi por volta das 4 horas da tarde, na quadra 404 Sul. A vítima estava dentro do carro, mexendo no celular. Ela estava na hora do almoço, descansando, quando foi surpreendida pelo assaltante que estava armado. Ele ainda ameaçou a vítima de morte. O meliante chegou e apontou a arma na cabeça dele. Bastante agressivos e ainda ameaçando de morte. Isso, ameaçando de morte, falando que se o carro tivesse corta corrente, ia voltar e ia matar ele. Eles estavam muito nervosos mesmo. E aí entregou tudo. Entregou o celular, entregou a chave do carro e o vagabundo foi embora. Nós recebemos a informação que tinha acabado de ocorrer um assalto na 404 Sul, de um veículo ágil e vermelho. E aí nós pegamos a DF-005, que é a via que liga o Varjão até o Paranoá. E nós nos deparamos com o veículo vindo em alta velocidade. A gente fez o retorno, começamos o acompanhamento, sirenando, mandamos parar e ele se negou. E continuamos o acompanhamento. Ele quase colidiu com o veículo de frente, que ele pegou a contramão. Porém, ele só veio parar aqui na quadra 5. Isso depois que perderam a direção do veículo. Isso. Ele colidiu, subiu no meio-fio, estourou a roda do carro. E aí ele veio parar. Parou porque não tinha como mais andar, né? Mesmo assim, eles ainda tentaram fugir. Tentaram fugir. Quando a gente avistou, ele já estava correndo. Tentou entrar dentro de uma residência, que estava com o portão aberto. E aí os demais patrulheiros correram até a residência e conseguiram pegar os dois. O que chama a atenção é que um desses rapazes ainda tentou se esconder atrás da porta. E o outro sentou no computador, fingindo que estava ali há bastante tempo, só para tentar despistar vocês, mas não tinha como. Não tinha como porque a gente avistou, né? Quando a gente colocou a viatura do lado do carro, a gente viu quem era. E quando a gente viu, eles correndo também. Então, pelo traje da roupa, a gente reconheceu. E aí o dono da residência também falou que eles não moravam lá e que tinha arremessado a arma no lote vizinho. Eles também arremessaram a mochila que estava com a roupa e um boné, que eles cometeram o assalto, para tentar despistar também. Eles jogaram a mochila em cima do telhado de uma casa e o revólver no outro lote, no lote vizinho. Eles chegaram a abrir o jogo aí? Por que eles queriam esse carro? Ou até mesmo como é que eles adquiriram essa arma? Ou eles são mesmo do mundo do crime? Cadeiros, não abriram o jogo? É, não. Eles são cadeiros, já conhecidos da polícia. E eles não quiseram falar nada, negando a todo momento, falando que não foi eles, não foi eles. Porém, a vítima veio até a delegacia e reconheceu. Reconheceu com toda certeza. E ele já tem passagem pela polícia? Já, um deles já tem passagem por 5, 7 e porte de substância interpensante. Ramon Alves Martins Jorge e João Pedro Menezes dos Santos foram presos e trazidos aqui para a 6ª Delegacia de Polícia. Eles foram reconhecidos pela vítima como os autores do assalto. DF Alerta falou, tá falado. DF Alerta falou, tá falado.